Sozinho E quando entrei naquele ambiente O pálculo sente de grande atração Mulheres da noite, talvez meretrizes No estripitizes chamou minha atenção Naquele momento a cena que vi Não pude impedir o meu grande mal Daquele lugar, saí num instante Pra chorar bem distante da boate central Nunca pensei que naquele lugar Fosse encontrar quem eu tanto amei Com seu corpo lindo, bonito e parceira Se mostrando inteira, não me conformei Agora eu sei onde ela trabalha E a dor estraçalha meu resto de vida Sabendo que ela é o show principal Da boate central daquela avenida Nunca pensei que naquele lugar Fosse encontrar quem eu tanto amei Com seu corpo lindo, bonito e parceira Se mostrando inteira, não me conformei Agora eu sei onde ela trabalha E a dor estraçalha meu resto de vida Sabendo que ela é o show principal Da boate central daquela avenida A dor estraçalha meu resto de vida A dor estraçalha meu resto de vida A dor estraçalha meu resto de vida E a dor estraçalha meu resto de vida